Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer objetos pra decoração da sua casa gastando quase nada ou de repente você tem todo o material aí e você não precisa gastar nada eu vejo muita gente falando, ah porque eu não tenho dinheiro pra arrumar minha casa, ah porque isso, porque aquilo eu vou trazer sempre algumas dicas aqui pro Youtube, pro nosso canal, mostrando como você pode aproveitar coisas que você tem na sua casa e fazer objetos, 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 e fazer objetos fofos de decoração hoje eu vou mostrar como você pode transformar prato velho que tá lá na sua cozinha em um objeto muito lindo eu dou preferência pra esses de plástico, melanina, eu acho que é isso aqui quando a gente começa a usar ele, ele fica assim todo arranhado, então tá na hora da gente aproveitar para alguma coisa então, vá lá na sua cozinha, cate dois, três pratos que já estejam em situação de jogar fora procure pedaços de pano, eu gosto de usar chita porque deixa muito alegre, muito bonito mas você pode usar qualquer outra coisa, qualquer outro tecido que você tenha você vai precisar de cola, pincel, tesoura, estilete, uma vasilhinha que eu uso para colocar cola eu uso sempre essas embalagens de isopor que a gente compra queijo, essas coisas, então eu aproveito para usar com a cola e você vai precisar ou de lacre de latinha se você for usar o lacre de latinha, você vai precisar de cola quente ou esses ganchos de colocar em prato, tá? que é o que a gente vai precisar fazer cola vamos pegar um pincel e passar no prato muita gente me pergunta Margarete, e eu posso passar cola, essa cola branca em plástico? em fórmica gente, você pode passar essa cola branca em tudo ela tem uma excelente aderência parelha, azulejo, fórmica principalmente se for com tecido por o tecido ser poroso ele já faz a liga, tá? então, eu passo a cola bem assim, ó e muito cuidado nas beiradinhas e não deixar ficar acúmulo de cola para não machar o pano, tá? então, passei a cola agora eu vou coloco o pano aqui em cima e com a mão eu vou ajustando ele as dobrinhas do prato primeiro faço o fundo vejo se não tem nenhuma bolinha posso usar até o cabo do pincel para fazer o friso com cuidado depois eu colo as borguinhas vou dando batidinhas com a mão mesmo com cuidado com cuidado para não ficar nenhum nenhuma bolinha de ar pronto colei separo deixo ele secando e vou fazer o outro com cuidado com a mão Você só pressiona mesmo a mão, você vai vendo se tem alguma área sem colar, não precisa usar espátula, não precisa usar plástico, nada, você só precisa usar a mão. E agora, com os dois colados, vamos esperar secar. Pronto, tudo seco direitinho, então agora eu vou aparar. Eu sempre gosto de usar lâmina nova para aparar, então eu vou tirar essa lâmina que está antiga e eu faço assim, posiciono na beiradinha do furo e vou acompanhando pelo prato. Se ficar algum pedacinho assim, que o estilete mordeu, você vem com uma tesoura e apara bonitinho. Olha como fica bacana. Agora vou aparar outro. E aí, depois que terminou, o que é que você vai fazer? Você vai impermeabilizar, para ele ficar bonitinho. Então você vai pegar cola, vai colocar um pouquinho de água. Eu uso só um pouquinho para a cola ficar mais diluída. E penetrar melhor no tecido. Se você quiser, você pode usar a cola pura, só que ele vai ficar muito brilhante, tá? Então eu coloco um pouquinho de água para dar... Uma equilibrada no brilho. Pronto. Aí vem aqui e passa a cola por cima. Ele fica branco assim, mas depois que você termina de... Depois que ele seca, ele não fica mais branco, tá? Pronto. Passou a cola em todo o tecido e coloca para secar. Vou passar no outro. Passe bem para você ver que o tecido absorveu bastante a cola. E agora vamos esperar secar. Vou dar uma dica para vocês de pincel quando usa cola. Você coloca o pincel dentro de um copo com água e coloca um pouquinho de condicionador de cabelo dentro da água. Que ajuda o pincel a sair a cola toda e ficar macio. Esse pincel aqui meu já é bem velho, mas eu uso qualquer um e depois ele fica perfeito. Água, um pouquinho de condicionador e o pincel deixa lá em imersão. Depois você lava direitinho. Fica ótimo. Vamos aguardar a secagem dos pratos, tá? Para a gente ver como é que vai ficar ele numa parede. Depois de sequinho, secou tudo direitinho. Agora chegou a hora de pendurar. Como eu falei, vocês podem prender isto aqui atrás com cola quente ou... Ou alguma cola que fixe bem, você prende assim para pendurar. Eu gosto de usar estes ganchinhos. Então... Aí bota o gancho aqui. Estica. Bota aqui. E bota aqui. Pronto. O gancho fica assim. E é só pendurar. Coloquei aqui na própria parede do quarto. Olha como fica bonito. Nem parece que era um quadro tão velho. Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Que é uma dica bem rápida de fazer. Bem fácil. E que você pode usar a estampa que você quiser. O padrão que você quiser. Lembra de curtir. Que é importante. Divulgue nas suas redes sociais. E um beijo bem grande para você. As pessoas seか lockas no balão é muito broma. Um aan treatment. Quem доходит. E aí? E aí? Obrigado.